Preparado para ser todo de Maria? Nós já temos data para o início das inscrições para o projeto Consagrados 2023. Você que gostaria de se consagrar e também você que precisa e quer renovar a sua consagração, não perca essa oportunidade. Fique neste vídeo até o final e você vai ter uma grata surpresa. Esse ano começaremos de uma maneira diferente. Anote aí, dia 15 de agosto, faremos um aulão do projeto Consagrados no nosso canal do YouTube. E se você tem ainda alguma dúvida, se você tem certeza de que você quer se consagrar, mas quer saber mais detalhes, não perca essa oportunidade. 15 de agosto, no nosso canal do YouTube. A live será aberta para todos e após o término, as inscrições para o projeto Consagrados estarão liberadas. Não perca essa oportunidade. Venha, decida-se a estar conosco neste caminho rumo à Santa Escravidão. Convide mais alguém que tenha interesse em tomar essa decisão que muda a vida inteira. Afinal, ser todo de Maria é a nossa vocação, porque assim seremos todos de Jesus. Eu espero você, 15 de agosto, no nosso aulão do projeto Consagrados. Em breve, mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho